Salve rapaziada, beleza? Gilberto Invenção chegando com mais um vídeo top pra você aí Pessoal, nessa oportunidade Olha só como é que a gente tá aqui O carro já tá aí engatado com o nosso paramotor Atrás aí Tá meio escuro Mas é isso, show de bola A gente tá em viagem nesse momento Estamos saindo aqui da nossa cidade E é isso aí galera Um conectado aí atrás E o outro aqui ó Não dá pra ver não, tá escuro Mas tá aqui, aqui a grade E ele tá deitadinho aqui dentro E vamos partir pra Cristópolis Bahia Show de bola, eu e o comandante Alex Prade, comandante, animado pra viagem? Tamo por cá E hoje nós temos patrocínio aí do comandante Haroldo Fly Olha só o ventinho como é que tá O vento alinhadinho Partiu Cristópolis Já vai se inscrevendo no canal Deixando aquele like pra fortalecer galera E bora voar E bora voar Bora voar por Cristópolis hoje Olha só quem tá aí Comandante Haroldo E aí comando Comandante Gilberto Olha o Haroldo aí Beleza Beleza Vamos conhecer a cidade hoje É isso aí Seja bem vindo aí Bora voar em Cristópolis Hoje tem show aqui hein Um motorzinho lá Outro aqui dentro Guardado Então galera Acabamos de chegar aqui no campo Olha só Um campo aí de mais ou menos Uns 200 metros De tamanho De extensão Já está aqui O nosso Parrilhinha Quem já conhece aí né Parrilhinha 125 cilindradas A gasolina já tá aí A grade tá aqui O motorzão do Alex Parrilha também tá aqui Aqui tá nossas asas Já estamos aguardando aqui O comandante Haroldo A gente veio na frente Pra fazer um reconhecimento da área E só aguardando ele Animado Alex? Demais Pode desanimar não Vamos voar É isso aí Vamos montar aqui pessoal Colocar o combustível Montar a grade certinho E começar a esquentar os motores aí Pra daqui a pouco a gente subir 3h30 da tarde E nós estamos por cá Daqui a pouco Tem voo hein Acompanha aí galera Se aí que não é inscrito Já se inscreve aí Deixa o seu joinha Pra fortalecer E acompanha a gente aqui ó Nas nossas outras Redes sociais Vamos lá Vamos dar uma força aí Alex Pra montar o bichão Bora Vamos lá Acompanha aí galera A gente tá esquentando Meu amigo deu Já orientei ele ali Como segurar Pra Enquanto eu faço o vídeo aqui Comandante Haroldo Animado comando Daqui a pouco Vamos É isso aí Ele que tá patrocinando a gente Comandante Haroldo Tamo junto É o motorzinho já esquentando A família do Haroldo tá aqui ó As duas filhas dele A esposa Quer apresentar a família? A Luísa Isabela e a Rebeca É isso aí Veio prestigiar o voo Com o Comandante Haroldo Comandante Invenção E o comandante Alex Que tá ali também esquentando o seu Show Bora subir galera Tamo junto Vai se inscrevendo Deixando o seu joinha Fortalecendo o canal do amigo aí Tamo junto Tem campo mais que suficiente Beleza? Tem campo mais Vai tá dentro aí Tchau 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 Pessoal Graças a Deus Mais um voosão bem sucedido Quero então somente agradecer O amigo comandante Alex Que nos acompanhou nessa viagem aí Show de bola Não deu pra filmar todos aí Porque É Voamos longe né Um do outro Questão de segurança aí Quero agradecer o meu amigo Arouro Pelo convite Até a próxima aí Brigadão viu Pela Ter vindo aí Ótimo voo Muito bonito Brigadão aí Alex Comandante Alex Guardar a próxima aí Vamos fazer um voo aí Todo mundo aí Uma equipe We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Tchau, tchau Tchau, tchau